Opa, opa! Não é essa, Gaiteiro! Agora eu quero explicar aos fãs e amigos a história de quem matou o Tico Louco. Diz que é essa Gaiteira, né? Eu vim aqui neste mundo, pra viver da cantoria, fazendo minhas folias, escapando do sufoco. Muitos me chamam de louco, outros de cabeça fraca, quero dizer pro Aitaca, quem matou o Tico Louco. Foi o meu filho caçula, índio bem macado danço, diz que tem um ferro de aço, afiado e bem contudo. Tocador e cantador, pelhador e atrevido, porém tá mais conhecido como Pinto Barbeludo. E agora eu quero chamar o missioneiro Aitaca, já que ele tá comigo, ele é conhecedor dessa história. Abre a garganta e pataura, velho! Foi o meu filho caçula, índio bem macado danço, eu tenho um ferro de aço, bem afiado e bem contudo. Tocador e cantador, pelhador e atrevido, porém tá mais conhecido como Pinto Barbeludo. Por seu Pinto Barbeludo, pare com esta folia, tu já pegou a mania de andar metendo o teu pico. E até envergonhado eu fico, que às vezes me atrapalho, foi você quem deu o maio, bem na cabeça do Tico. Depois que matou o Tico, ainda bancou o veianco, ensacou o corpo dele, Meteu dentro de um buraco, e a polícia andava atrás, mas ele foi mais veianco, Enterrou o pobre do Tico, e apareceu só o saco. Abre a garganta e pataura, velho! Música Música